Povo abençoado de Roraima, preste bastante atenção no que eu vou falar, espalhem esse vídeo, dirijo minha palavra principalmente a meus irmãos evangélicos e cristãos em geral. No dia 19, quarta-feira agora, 19 de junho, eu estava em Brasília, lá vendo o debate na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Falei pelo telefone com o senador Messias de Jesus, ele disse que ia votar contra a jogatina, nem apareceu lá, fazendo o jogo do governo, e não vem com conversa afiada, que você engana quem não conhece. O voto podia ser de qualquer lugar, se vota remotamente, desculpa de médicos, qualquer coisa, conversa afiada. Me deu a palavra que ia votar contra, mas para fazer o jogo desse governo, que é contra a família, declarações de Lula, que é contra costumes e pátria. Então, eu quero pedir ao povo de Roraima, diga não, espalhe esse vídeo, esse cara não merece o voto de vocês, que é um povo simples, honesto, mas inteligente. Essa que é a verdade que eu estou falando aqui. Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe Roraima, Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe você, sua família, 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 sua família Obrigado.